O ano pelo BOP durante uma operação em Balneário e Pissarras na semana passada morreu neste fim de semana. A gente vai falar ao vivo agora com a repórter Daiana Brocardo. Ela tem mais informações a respeito desse caso, né, Daiana? Boa tarde. Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Isso mesmo, né? Infelizmente, o açougueiro José Manuel Pereira, de 45 anos, morreu neste último fim de semana no Hospital Marieta Kondermornaus, em Aquinitajaí, onde ele estava internado desde a última quinta-feira quando foi baleado, né, durante uma operação do BOP lá na cidade de Balneário e Pissarras. José Manuel teria sido confundido com bandidos que tentavam roubar uma agência bancária e acabou baleado na cabeça. Desde então, ele estava em coma, respirava com a ajuda de aparelhos, ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu. O corpo de José Manuel foi velado ainda no sábado e internado no domingo, ontem, na cidade de Balneário e Pissarras. Ele era divorciado e deixa uma filha. Nessa ocorrência, estavam também, junto com o José Manuel, dois sobrinhos dele, que acabaram sendo baleados de raspão, mas passam bem. Toda essa situação aconteceu, então, lá na cidade de Balneário e Pissarras, na última quinta-feira, quando os policiais do BOP estavam monitorando uma quadrilha especializada em roubo a caixas eletrônicos. Durante a madrugada, os bandidos tentaram explodir a agência do Banco do Brasil, mas acabaram surpreendidos pelos policiais. Esteve a troca de tiros. Dos cinco integrantes da quadrilha, dois foram mortos durante essa tentativa de fuga. Um deles foi identificado como Ariel Rodrigues Lopes, de 21 anos, que é da cidade de Tijucas. E o outro assaltante, que foi morto até agora, não foi identificado. Um terceiro homem foi preso e outros dois conseguiram fugir. E agora, a Polícia Civil segue a investigação sobre esse caso. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Dayana, pelas informações.